A segunda queima do alho acontece no Jockey Club. Quem organiza é a Casa de Apoio Lar do Amor. Em relação ao ano passado, tem bastante novidade. O pessoal está doido pedindo mais, então vai vir muitas novidades. A gente vai estar com 12 bandas, vai estar cantando. O ano passado foi 5, vai ser 12. A gente também vai ter café da manhã, que não teve nada, a outra vai ter agora. Um evento vai ser o dia inteiro. É um ambiente familiar, vai criança, vai adulto. Vai o pessoal que gosta, está ajudando mesmo essa causa. A casa tem capacidade para acolher 15 famílias. No momento, 4 famílias acompanham parentes em tratamento. Já a Jurema, após ter estado ao lado do sobrinho durante o tratamento, decidiu permanecer na casa. Ou seja, o sobrinho voltou para Tocantins e ela se tornou voluntária permanente do lar. Não sei o que acontece, porque sempre esse foi meu trabalho, ajudar o meu próximo. Porque a dor do próximo dói em mim. Então, se a gente não puder fazer pelo nosso próximo, é de coração mesmo que eu estou aqui. Soraya está em Barretos há 4 anos. Seu filho faz tratamento no hospital. Em eventos da instituição, ela é mil e uma utilidades. É, eu sou a Bombril. A gente tenta fazer de tudo, né? Para ajudar. Manter esse trabalho lindo, maravilhoso, que é a família Lar do Amor. Porque aqui nós somos uma família. Família mesmo. A minha família é essa. A festa começa a partir das 10 da manhã. Além da queima do alho, mais dois pratos serão servidos no almoço. Feijoada e comida da roça. Toda a arrecadação são para o início das obras da nova sede. Então, a gente está fazendo esse evento para ajudar a gente a pagar as parcelas, que é R$ 800 por mês. E também a gente começar do começo. Vamos murar primeiro o instituto, né? Para começar tem que murar. Depois a gente vai pensar em construir. E a gente vai pensar em construir. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.